Sonhar com copo pode ter vários significados para o sonhador, para quem teve esse tipo de sonho. No geral, esse sonho pode dedicar amor, a bondade e a prosperidade que estão chegando na vida da pessoa. Por outro lado, os copos de plástico também podem simbolizar renovação na vida da pessoa. Esse sonho é interpretado como sinal de cura na vida da pessoa, rejuvenescimento, renascimento e boas notícias. Todavia, sonhar com copo de plástico pode significar que entrará uma ótima fase na vida da pessoa. E a pessoa, ela conseguirá o que ela tanto deseja, se ela tiver muito empenho, muita dedicação e, é claro, tiver um plano bem preciso. Todavia, sonhar que está bebendo água com um copo de plástico, esse sonho tem um significado bastante importante. Ele significa que alguém pode entrar na vida da pessoa para lhe causar melhorias. Esse sonho também é um sinal de apoio e responsabilidade na vida da pessoa. A pessoa poderá ter apoio para o que ela tanto deseja, mas também, a pessoa pode encontrar mais responsabilidades em sua vida. Contudo, sonhar em comprar um copo de plástico significa que a pessoa, ela precisa de algo mais importante na vida, além das coisas monetárias. Esse sonho pode significar que a pessoa, ela precisa renovar a sua paz, renovar a sua alma e, principalmente, se aproximar mais de suas crenças. O copo de plástico cheio simboliza que a pessoa encherá a sua vida de bastante felicidade e abundância, principalmente naquilo que a pessoa tanto deseja. Curta, compartilhe e se inscreva, se ainda não é inscrito.